Boas malta, bem-vindos a mais um Top 5 era um tema que eu já não fazia há algum tempo eu saio de casa cedo, chego a casa tarde estava sempre escuro e a GoPro à noite como eu já disse em alguns vídeos a GoPro assim com escuridão não se dá muito bem eu então preferi parar tanto com o Top 5 como com o Road Talk que são aqueles temas que eu faço no meu caminho para o trabalho a ir, a ouvir, é sempre nessa altura e de noite não é muito prático mas vamos dar início à nova temporada, digamos assim e para quem é novo este tema funciona assim o comentário com o Top 5 que vocês me perguntem com mais likes é o Top 5 que eu abordo no outro vídeo e o último Top 5 que me perguntaram e que teve mais likes foi o do Caps, acho que é assim que se diz e ele pergunta Top 5 sustos que eu já tive na estrada malta, eu já tive tantos que às vezes para me lembrar de 5 que até me custa mas curiosamente os que eu me lembro assim que foram mais loucos ou hilariantes digamos assim nem fui eu a conduzir vou começar por um, por o primeiro aquele meu amigo que tem o K20 Turbo ele antes tinha o G40 e onde a gente mora há um túnel e ele disse assim com o G40 uma vez pá, eu agora vou daqui a fundo vou saltar o túnel vou levantar as 4 rodas a gente, ah, está bem, está o peixe pequeno, o gajo pumba crava-lhe uma segunda pá, 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 terceira pá, 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 quarta a gente começa a vir o túnel o homem vai ter que travar senão a gente levantava o mesmo crava-lhe uma quarta e sem travar a gente só se apercebeu que o carro ia no ar quando o carro veio a puxar a quarta e eu fiz pá, 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 pá o carro ia no ar não ia estar a cortar a quarta ó, pá, pá, pá fizemos uma atagem era feis que às vezes bem parecia um filme foi um susto que eu apanhei foi com esse macaco segundo susto também foi com ele também onde a gente mora há lá um S o género de uma curva com um S e o G40, como se sabe de origem, é muito bom curvar o maluco faz o primeiro S para a esquerda quando faz para a direita aquilo tem o relevo o carro levanta as duas rodas da direita andamos ali um grande apocado em duas rodas e pum caiu a direita não foi ele que fez teve sorte foi, digamos um segundo susto que eu apanhei com o mesmo gajo que borrei-me borrei-me também todo um terceiro pá, um comigo a conduzir no meu 126 GTI a puxar uma quarta ia com uma pendura que era assim cheirinho e ali assim com as pernas assim abertas e o meu GTI ia cortar uma quarta assim que a quarta corta vou para o quinta bate-lhe no joelho e enfio a terceira bem malta parecia um má clara na fazer retação quarta foi quase ao zero o GTI quase que foi ao zero e eu assim olha já foste já foste desengatei dei-lhe dois bafinhos não é que não fez nada 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 não empenou válvulas não estragou ou eu fui muito rápido depois a pôr o pé na embreagem novamente e não chegou a afetar ali grande merda ou não sei mas não estragou nada nada o carro depois fez montes de quilómetros zero problemas aliás o meu GTI nunca me deu problemas quarto vou falar de um ponto GTI também tive um amigo meu entretanto agora vai começar a apitar o meu telefone com o radar está ali um radar à frente ele vai começar a apitar vocês vão perguntar ah que programa é esse eu tenho um vídeo no canal do telefone por GPS a localizar os radares fixos ó vai começar a apitar aqui dentro de segundos ó já está aqui está ele mas vamos ao quarto susto foi com um amigo meu que tinha um ponto GTI ele tinha tirado o carro da revisão vamos dar um aço ele vai em quinta espeta-lhe uma quarta o homem da revisão não vou falar em oficinas tinha apertado mal as velas 5 metros de quarta dá a búrse saltam as velas saltaram duas velas o carro saltou ouvia-se abatido a gente não sabia o que era à noite não conseguimos perceber o que é o que é que era o carro a trabalhar todo mal até que se desligou chamámos o reboque no dia a seguir é que a gente viu que quando ele meteu o quarto saltaram duas velas o quinto foi com um amigo meu que tinha um íntegra a gente vinha na naquela estrada na Alemanha que é uma ponte vinhamos de prego para aí 2,50 2,50 tinha uns trocos na faixa da esquerda nem era picas não era nada era mesmo só dar gás por si na faixa da esquerda e um gajo que ia no meio não vai de modas não olha para o espelho e manda-se para a esquerda a gente para aí nos 250 foi pé ao travão enfiar uma quarta e passar entre o carro o betão e ali aquela semibira era uma cara na parte esquerda dessa estrada que vocês conhecem e passámos para aí que aí meio pintelho meio pintelho do betão e do carro também me borreitou ainda tinha aqui muitos mais tinha aqui muitos mais muitos mais chustos no meu historial de darse mas chegamos por aqui malta na descrição vai estar minhas redes sociais o Patreon o Paypal o Facebook o Instagram isso tudo vocês comentem com o top 5 que querem que eu aborde no próximo no próximo vídeo o comentário com mais likes é o que eu aborto fiquem bem grande abraço ahhh ahhh